No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa. De família para família. A polícia civil de Itapes desencadeou na manhã desta quinta-feira, 9 de novembro, a operação strike contra os crimes de latrocínio e roubos ocorridos no município. 20 agentes entre os policiais civis e militares de toda a região participaram da ação, que até o fechamento dessa edição já havia resultado na prisão de 4 indivíduos, identificados como Eduardo Moura Xavier Campos e Gregory Santos Roda Machado, que haviam sido presos na Operação Resposta, e Rodrigo de Oliveira Lopes e Alessandro Machado da Silva, conhecido como Chicão. Os três e mais um indivíduo que a polícia segue nas buscas são suspeitos da morte do vigilante que trabalhava na estação de tratamento de esgoto de Itapes, em setembro deste ano. Na ocasião, Toco, como era conhecido entre os amigos, foi morto com dois tiros. Os criminosos levaram um colete à prova de balas e um revólver calibre .38. A polícia também apurou a participação de um menor de idade que não teve a apreensão deferida pela justiça. Já Rodrigo de Oliveira Lopes é investigado pelos assaltos a uma padaria e uma casa lotérica em setembro deste ano. Os criminosos foram encaminhados à delegacia de Camacuã, onde acordarão vaga no presídio. Música Música